Olá meu povo, tudo bem com vocês? Com nós aqui tá muito bom, graças a Deus, gente do céu, começou a chover na ponta da serra, quer dizer, aqui na região toda, né, tá chovendo, graças a Deus, choveu essa noite, tá chovendo hoje e uma chuva calma, sabe, bem molhadeira, isso é muito bom, gente, só que essa noite deu Truvão brabo, relampo, deu tudo, né, mas a gente tá dentro de casa, porque eu sou muito medrosa, né, tenho muito medo de truvão, de relampo com truvão, então, gente, é isso aí, esse é o começo da chuva no sertão, que coisa boa, fica todo mundo animado, os pássaros ficam tudo alegres, sabe, as plantas agradecem muito, a paisagem, nesses dias vai ficar muito linda, se Deus quiser, E é isso aí, ponta da serra chovendo, gente, bora que bora Olha só, que lindo que tá esse nosso sertão, né Hoje eu tô indo ali no Jigilim, né, aqui é saindo da ponta da serra pro Jigilim, gente, tá uma maravilha, sabe, tá todo mundo feliz, todo mundo animado, nossa mãe, vocês querem ver o nordestino alegre, cai a chuva no chão E aí, trem, bora, gente, bora que bora, uhul Vou mostrar aqui um pouquinho da minha estrada aqui da ponta da serra pra o Jigilim, viu, pra vocês verem como é pertinho E, olha, posto de lama pra Torcã, eu venho aqui de cima do meu sítio, aqui vai pra Aripina, aqui segue, aqui mesmo nesse posto tem uma estrada que vai pra Armina E aqui vem pro Jigilim, então vou dobrar aqui, né, e vou seguir, gente, olha aqui, que mundo lindo, que coisa linda, animada, né, quando tá assim É muito bom, então é isso, gente, bora que bora Ixi, Mari, pra você tá querendo até atolar na lama É isso aí, gente, eu tô sozinha aqui, mas vai dar certo Eita, não botei nem o celular no pé Porque eu não ia gravar, né Então, gente, aqui é indo pra o Jigilim É um lugar muito bom Eu gosto de andar nessa estrada, sabe É uma estrada tranquila, né E bom é quando tá assim, chovido É uma maravilha, gente, pensa aí Eu gosto de andar devagarzinho Porque devagar também chega, né Olha, gente, e vai vir mais chuva, viu Ainda é mês de outubro, né E já começou a chuva, graças a Deus Acho que é sinal que o inverno vai ser bom Deus abençoe, porque nós estamos só esperando a chuva pra plantar As roças já tá no jeito E é muito bom Eita, minha gente, agora é animado, viu Quando tá assim Olha só Como que tá aqui a paisagem aqui A mata, tá tudo seca ainda O pessoal até queimaram aqui os acertos de pista, né Que é pra poder nascer pasto, né Tem gente que cria gado só aqui nesse acerto, viu E aí cria muito capim aqui quando chove Mas daqui uns dias eu vou fazer essas imagens de novo Pra eu mostrar pra vocês a diferença que é, viu Então é isso Aqui quando chove, gente Dá vontade da gente comer um pirão de carne de boi, sabe Então eu tô indo ali no xigilinho fazer umas compras Porque quando chove a gente dá vontade de comer algumas coisas que não tem em casa O que tem em casa não é muito bom Então a gente tem que ir atrás de algumas coisas melhores, sabe É muito animado, é muito bom Então eu vou comprar Não é carne macia não, viu É carne, é osso de boi Fazer pirão Então é isso, gente É isso aí, bora que bora Aqui eu tô passando no sítio Soares Tem uma amiga minha aí Que tem um pessoal aqui Um irmão dela que mora aqui no sítio Soares Então é isso aí Já passei do tamburi Agora eu vou passando aqui Olha, gente, que lugar lindo Que coisa linda Que lugar bonito Tá chovendo mais, gente Vai chover muito mais Deus quiser Deus que manda na santa paz Já estou aqui em Gigilim É, aqui é O centro de Gigilim Pra você que não conhece Gigilim Vem comigo Vamos conhecer o nosso Gigilim aqui Tá bom? É isso aí, gente É uma É um povoado pequeno, né Mas bem aconchegante aqui Hoje é o dia da feira de Gigilim Então é isso Bora que bora, minha gente É um povoado pequeno Que é fero Mas é, gente Mostrar um pouquinho aqui Aqui é a praça da igreja em Gigilim Olha só Né Que coisa linda, ó É a igreja Aqui segue pra nascente, né E aqui eu vou voltar pra casa Ponta da serra Fica pra cá Então Vou voltar porque Aqui a chuva já vem acular Né Então É isso aí Nome é esse Aqui é Tem a feira, né A feira aqui É umas banquinhas Tem as banquinhas aqui na quarta-feira Sabe? É Pouquinha Poucas bancas aqui Mas toda quarta-feira tem feira aqui em Gigilim Essa feirinha Aqui tem mais uma banquinha, gente E o trânsito aqui é grande, viu Olha que coisa linda É Aqui tem umas coisas muito interessantes, né Que eu achei lindo, ó Aqui é cofrezinho Né Pra você guardar o dinheiro Tá lindo, viu Tem tudo que você procurar aqui, né Na Na feira Tem Bancas De coisa É isso aí Gigilim é pequenininho Mas é bem Bem movimentado Então é isso, gente E vai chover Tô de volta pra casa Já andei pro Gigilim Já comprei o que eu tinha que comprar Já fiz o que tinha de fazer E agora eu vou pra casa Então bora que bora Olha que lugar incrível Né Muito lindo Ali é a serra Gente, aqui é uma lagoa, né É daqui que os pipa Leva água pra nós E essa lagoa tava secando Mas graças a Deus Já começou a chover Pra poder Né Juntar água Pra gente ter água perto Porque É um lugar que é mais perto Pra os pipa botar água Pra nós Gente do céu Começou a chover de novo Olha que mundo Que tá lindo, né Nosso sertão Fica muito lindo Quando tá chovendo Sabe Fica muito animado A gente fica muito feliz Quando vê água Bater no chão Gente Tava lá em casa, né Vendo a chuva cair A água escorrer Sabe Eu fiquei pensando Meu Deus do céu A gente paga 90 reais Pela pipa d'água E daqui dessa lagoa, né E de longe Vai ser 150 Mas No nome de Jesus Essa lagoa aqui Não vai secar Né E A gente já acha 90 reais Muito Imagina 150 E aí Fiquei só observando Né A água escorrendo Muita água indo embora Mais fazer o que A gente não tem como Capturar a água Que escorre no chão, né Pra encher as vazias Cisterna Pra Porque a gente passar um dia Sem comprar Mas é assim mesmo Seja feita a vontade de Deus Eu sei que vai chover muito A gente não vai juntar muita água Se Deus quiser Aqui a dificuldade Só é a água Se tivesse A água mesmo É O lugar é muito bom Gente Muito bom mesmo Eu sempre vou mostrar A imagem De nosso sertão Perdão Das águas caindo O assunto sangrando Os riachos correndo Pode ter certeza Que é um prazer Fazer isso E eu vou sempre Compartilhar com vocês Que gostam do sertão Abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Bora que bora Meu povo Festa alegria Uhul Festa alegria Festa alegria Festa alegria